Em relação à mesa, com certeza. Sra. Presidente, estamos no princípio deste debate com um facto que é grave para os trabalhos parlamentares. Ficou evidente, não é tanto pelo lapso da Sra. Ministra, mas pelas reações do Governo e até pela muita elegância, devo confessar, com o que o Sr. Deputado José Manuel Pureza colocou o assunto, que há um conjunto de grupos parlamentares que conhecem documentos que fazem parte de um processo legislativo e outros grupos parlamentares que não conhecem. Queria pedir simplesmente duas coisas, Sra. Presidente, por isto ser grave, um, que o Governo ainda hoje faça chegar a todos os grupos parlamentares esse documento que é a proposta de decreto-lei de desenvolvimento. E, em segundo lugar, obviamente, Sra. Ministra, Sra. Presidente, porque acesso diferente e diferenciado do Governo face aos grupos parlamentares de documentos que são importantes para o processo legislativo, e não são palavras minhas, são da Sra. Ministra, é grave numa democracia parlamentar, que esse assunto, obviamente, tem que ser discutido na próxima Conferência de Líderes. E não ser aquilo que dizia o Sr. Secretário de Estado, sem microfone, que é, não esperem um tratamento simétrico entre os grupos parlamentares, de documentos que são fundamentais para o processo legislativo. Sim, esperamos comportamentos simétricos e igualdade entre todos. Sra. Deputada, eu penso que ficou clara a sua posição. E, entretanto, o Sr. Presidente...